Qualquer pensamento que você continua pensando é chamado de crença, e muitas das suas crenças servem a você extremamente bem. Pensamentos que se harmonizam com o conhecimento da sua fonte e pensamentos que se harmonizam com os desejos que você mantém. Mas algumas de suas crenças não lhe fazem muito bem, são pensamentos sobre a sua própria inadequação ou de seu desmerecimento. E é através deste exercício de meditação que você vai buscar apaziguar a sua mente e deixar as crenças que não lhe fazem bem de lado. Este é o canal TV Lei da Atração, se você já gostou do vídeo e do assunto, dê um like e se inscreva no nosso canal. Você pode dizer que o processo de meditação é um atalho para mudar as suas crenças, pois na ausência de pensamento não há resistência em você. Este seu pensamento pode estar certo. Para começar o processo de meditação, sente-se em um espaço tranquilo, onde você não será interrompido. É interessante que você use uma roupa confortável. Não importa se você vai se sentar numa cadeira ou no chão, ou até mesmo se deitar numa cama, a menos que você não corra o risco de cair no sono. O importante é que seu corpo esteja confortável. Agora feche os olhos, relaxe e respire. Devagar, jogue ar nos pulmões e aprecie a confortável liberação do ar. Seu conforto pessoal aqui é bastante importante. Então, respire fundo, segure o ar e solte observando como o ar é liberado dos seus pulmões. Mas faça para que você se sinta bem com este processo. Conforme a sua mente vaga, gentilmente libere qualquer pensamento, ou ao menos não os encoraja a continuar se estruturando e volte a se focar em sua respiração. Você é, por natureza, um ser que quer se focar, mas no começo este processo de meditação vai parecer antinatural e você se pegará querendo retornar às coisas nas quais você estava pensando previamente. Quando isso acontecer, relaxe novamente, respire novamente e tente liberar o pensamento. Você achará fácil aquietar a sua mente se escolher pequenos pensamentos que não tenham o potencial de se expandir para algo interessante. Você pode se concentrar em sua própria respiração. Pode contar a sua respiração mentalmente. Respirar, expirar e contar. Ao escolher o pensamento suave, gentil, você irá deixando para trás todos os pensamentos de resistência e a sua vibração naturalmente vai se elevar. Este não é um exercício onde você se empenha pelos seus desejos. Ao invés disso, ele serve para aquietar a sua mente. Conforme você pratica a meditação, qualquer resistência se vai e seu estado vibracional vai se elevar para o estado natural e puro. Seu ponto de atração agora terá mudado e seu estado de permissão estará presente. As coisas que você tem pedido, todas que têm sido dadas, agora estão fluindo gentilmente para a sua realidade. E conforme você sai do estado de meditação, esse estado de permissão vai continuar até que você foque sobre algo que mude a sua frequência vibracional. Mas com bastante prática, estas frequências altas se tornarão tão familiares que você será capaz de retomar sempre que quiser. Com o tempo, se você meditar regularmente, você se tornará sensível à forma como as altas frequências fazem seu corpo se sentir. Em outras palavras, sempre que você focar em algo que provoque um mergulho em sua vibração, você estará mais apto a reconhecer rapidamente os estágios sutis antes que a profundidade seja muito significativa. E você será capaz de facilmente mudar seu pensamento de resistência de forma a manter o seu equilíbrio. Mas como 15 minutos podem fazer toda esta diferença? Um grande benefício que você logo vai perceber é que as coisas que você quer começarão a se mostrar para você. Agora, por que isso? Afinal de contas, você pode dizer, eu não estou tendo a intenção, não estou pensando nos meus objetivos, não estou sendo claro a respeito do que eu quero, eu não estou dizendo ao universo o que eu quero. Por que estes 15 minutos de meditação fazem com que as coisas ganhem um certo prumo? Porque você já vem pedindo. E agora, durante o tempo de meditação, você interrompeu a resistência que estava mantendo distante do que você tem pedido. Você deixou as suas crenças de lado. Por causa da prática da meditação, agora você está permitindo que o desejo flua para a sua realidade. Você pode saber mais detalhes deste exercício no nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei, dê um like e se inscreva no nosso canal, porque aqui tem sempre um conteúdo novo e atualizado sobre a lei da atração. Conheça também o nosso curso Método Alpha e aprenda a colocar a lei da atração em prática através de um curso MP3 desenvolvido especialmente para você. Música